E aí Ô garoto Ô garoto Tá falando comigo? Sim Eu tenho uma coisa muito legal pra te mostrar O quê? Isso daqui é um objeto do mundo reverso Objeto do mundo reverso? O que isso faz? Ele consegue mudar as leis do universo Você quer comprar? Não Achei muito cafona E fora de moda essa estátua aí Não é estátua garoto Isso aqui é objeto do mundo reverso Olha só Tô cheio de dívida e conta pra pagar Se você não comprar Eu vou ter que vender pros vilões E já sabe né Será o fim dos aventureiros Ah tá Até parece Olha só Eu vou comprar Mas só pra te ajudar Quanto custa? 100 moedas de ouro Ah beleza Eu tenho aqui O quê? 100 moedas de ouro Vem que tá barato Promoção relâmpago 100 moedas de ouro é muito dinheiro Olha Eu só tenho 5 moedas de ouro Cruz credo Tá pior que eu hein Negócio fechado Que cara estranho É melhor eu mostrar isso pros outros aventureiros O que esse vendedor disse mesmo sobre esse objeto? Que é um objeto do mundo reverso E que pode mudar as leis do universo Parece uma estátua velha enferrujada Pois é E quanto você pagou por isso? Ah Quanto eu paguei? Sim Leonardo Quanto você pagou? 5 moedas de ouro O quê? Eu não acredito que isso custou 5 moedas de ouro Leonardo 5 moedas de ouro é muito caro Eu sei Mas isso daqui tem que servir pra alguma coisa O que tá pegando? Não sei Não sei Não sei REFUS DE FITE O que a gente fez? O que eu fiz? Estamos em um mundo trocado! Esse objeto do mundo reverso mudou as leis do nosso universo! Os aventureiros ficaram malvados! Pera aí! Se aqui eles são malvados, os vilões são o quê? Ei, aventureiros! Vocês não vão mais invadir a nossa cidade! Vamos acabar com vocês de uma vez por todas! É! Porque não importa o que aconteça, no final o bem sempre vence o mal! Correram de novo, Doutor Bem Bem! Esses vilões são insuportáveis! Até quando eles vão continuar tentando invadir a nossa cidade? Deixa eles pra lá! Vem, Vampir Bonzinho! Vamos ajudar algumas velinhas a atravessar a rua! Bora, Doutor Bem Bem! Doutor Mau Mau virou Doutor Bem Bem! Que episódio pirata! E aí? Alguém tem algum plano pra acabar com esse pesadelo? Não, não é pesadelo! É mundo reverso! Láfima, Nuno! Ele tá fazendo uma metáfora! Metal o quê? Ah, esquece! Olha só, só tem um jeito de sair daqui! Encontrando tal vendedor que te vendeu o objeto do mundo reverso! Boa ideia! Bora atrás dele! Mas tome cuidado! Esse Doutor Bem Bem e o Vampir Bonzinho não podem ver a gente! Vamos! Aonde você pensa que vai? Ups! É, caminho errado! Eu vou pra... Caminho errado de novo! A gente veio atrás do tal objeto do mundo reverso! Seu charlatão! Passa essa mala pra cá! Ué! O objeto do mundo reverso não tá aqui! Mas é claro que não! Então, quando o objeto do mundo reverso é usado, ele desaparece! E pode aparecer nas mãos de qualquer pessoa! Ah, não! A gente vai ficar preso nesse universo pra sempre! Aventureiros? É o objeto do mundo reverso! Ele tá com a Princesa Malva! Princesa Malva? De onde vocês tiraram isso? Eu sou a Princesa da Alegria! Alegria! Que? Eu tenho a Alegria! Não tem não! Eu que tenho a Alegria! Eu tenho a Alegria! Super-heróis! Venham até aqui! Os Aventureiros querem invadir a nossa cidade! A coisa vai ficar feia! Vou me mandar daqui! Poxa, Aventureiros! Já conversamos tantas vezes! Por que vocês insistem em ser tão malvados? Vocês precisam de girassol na vida de vocês! Por favor, por toda a natureza que nos cerca, vão embora! Eles sempre querem tirar nossa paz! Eu não aguento mais isso! Não vai ter jeito! Parece que eles não querem sair daqui! Super-heróis! Preparem-se para a batalha! E agora, Alice? O que vamos fazer? Não podemos bater neles! Eles são do bem nesse universo! Ela falou que tem a Alegria! Mas quem tem a Alegria sou eu! Ela está esmagando a princesa do bem! Calma, Aventureira Roxa! Vocês duas podem ter Alegria! Basta dividir com a coleguinha! É melhor eu ir embora antes que sobe para mim! Pessoal de casa, isso fiquem para a gente, tá? É o nosso segredinho! O objeto do mundo reverso! Vai lá! Tira Alice dali! E vamos sair daqui! Vem, vem! Já deu, já deu! Bora voltar para o nosso universo! Eu que tenho Alegria! Bom pessoal, agora é a hora! Preparadas para voltar para o nosso universo? Sim! Sim! Será que deu certo? Bora descobrir! Oi Aventureira Azul! Oi Aventureira Rosa! Aventureira Azul? Quem são essas pessoas? Eu não sei! Quem são vocês e que roupas são essas? Pessoal! Deu ruim! A gente não voltou para o nosso universo! Pelo contrário! Vamos parar em outro universo! Aventureira Azul! Aventureira Azul! Aventureira Azul! Aventureira Azul! Finalmente, o objeto do mundo reverso é meu! E agora eu vou criar o meu próprio universo!